Rádio Manain Rádio Manain Rádio Manain Rádio Manain Rádio Manain E ela também está enfrentando um câncer de intestino. Viu, minha irmã? Estamos orando por você, viu, Sueli? Você vai dar uma benção aí na sua vida. E agradecer a irmã Suzano, que está lá fazendo companhia a ela. E a irmã Sueli, lá de Afogados, em Recife. E também orar pelo Bruno, lá de São Paulo, que também está enfrentando. Ambos estão enfrentando essa doença tão terrível que é o câncer. Um no estômago, outro no intestino. Mas o importante é que o nosso Deus é Todo-Poderoso. Também orar pelo Walter Babbo, nosso querido pastor lá do Rio de Janeiro. Também enfrentando um problema no intestino, né? Teve internado. Ah, sim. E também orar pela irmã Ana. A irmã Ana, esposa do pastor Wallace, meu querido, meu pastor, aqui em Corcaratá, Paricão. A irmã Ana também já vem há anos enfrentando enfermidades, né? E recentemente, eu até fiquei sabendo, foi ontem, antes de ontem, ela ficou internada. E o pastor Wallace já pediu para que a gente falasse aqui. E o senhor operar uma bênção na vida da nossa querida irmã Ana. Que venceu o câncer, mas tem outra enfermidade ali, tirando a sua paz, a paz da família. Então, vamos orar também pela nossa irmã Ana, esposa do pastor Wallace Rosetti. Tá bom, queridos? Esses são os pedidos de oração dessa manhã. E eu gostaria imensamente que você orasse por esses irmãos durante o dia. A hora que você for orar. Hoje, quinta-feira, o culto de oração, né? Então, a hora que você estiver em casa ou estiver indo para a igreja, lembre-se disso. Lembre-se de colocar em oração no altar do senhor o nome e a vida desses irmãos. Amém? Seis horas e treinta e quatro minutos. Vou pedir o nosso querido irmão Josias Nunes, que está ali na técnica, nos dando esse respaldo. Colocar na tela para os irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim. O texto dessa manhã que está em Hebreus, capítulo 4, verso 7. Que diz assim. Determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi. Muito tempo depois, como está dito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse texto, dessa manhã, nos traz uma alerta a você que está acompanhando a TV Manaim, você que está acompanhando pela rádio Manaim, pelos nossos canais digitais. Esse texto nos traz um alerta ao grande projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós, para o homem. Neste capítulo, nesse capítulo todo, inclusive no capítulo 3 e o capítulo 4, o Senhor mostra toda a paciência que Ele tem, a paciência de Deus, com o homem. Dando todas as oportunidades de arrependimento durante esses dois mil anos, que é o tempo da igreja. Mais ou menos dois mil anos, um pouquinho mais. Mas agora, nós estamos, quando eu falo agora, hoje, 2024, nós estamos no momento em que está diante do homem a última oportunidade. E foi isso que o pastor Zanoni pregou nessa manhã. Quem sabe se hoje é a última madrugada que nós estamos vivendo? Quem sabe se hoje é o último culto de oração na quinta-feira? Quem sabe? Né? Mas nós sabemos de uma coisa. Hoje, Deus está dando mais uma oportunidade a você que está nos ouvindo, a todos nós, né? A todos nós. Hoje, Ele dizia, olha, se hoje ouvirdes, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E até eu estava em off aqui, antes de iniciarmos aqui, a madrugada, eu comentei com os pastores. No capítulo 3, no verso 7 e 8, Ele diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No capítulo 4, verso 7, que é o capítulo que nós lemos hoje, na manhã aqui, diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E esse capítulo ali fala do perigo da incredulidade, da desobediência do homem. Pastor Zanoni, Deus, Ele é paciente, é misericordioso, é amoroso, mas vai chegar o dia. E esse dia não está, não está longe. Praticamente, estamos a um passo do arrebatamento da igreja, do tempo final da igreja nessa terra. Vai chegar o dia em que o Senhor vai tocar a trombeta e a igreja será arrebatada. Ou seja, essa paciência que Deus está tendo com o homem, as oportunidades de arrependimento, as oportunidades, vai chegar um dia que esse dia vai cessar. E pode ser hoje. Paz, Senhor Pastor. Paz, Senhor Kleber, Paz, Senhor, nossos companheiros da bancada e aqueles que estão nos ouvindo. Realmente, Kleber, o Senhor tem insistido com o homem todos os dias. O Senhor fala, o Senhor mostra, mas às vezes o homem não está dando ouvido o que o Senhor está falando. E aí, aí é o grande pecado do homem, dele não querer ouvir a voz do Senhor, né? Ele, o Senhor está aí batendo a porta do coração dele, né? Está insistindo todos os dias, o Senhor está ali do lado, mas o homem tem que abrir, né? O coração e aceitar Jesus, né? O homem aceita tantas coisas nesta vida, mas na hora que fala do Senhor Jesus, fala do Evangelho, parece que o homem tem uma... se distancia, né? Mas mesmo assim, o Senhor não desiste. O Senhor sempre está querendo. E essa ansiedade do Senhor é para salvar o homem, porque o homem foi feito em mais semelhança do Senhor. E ele quer que esse ser que ele criou volte com ele para a eternidade, né? É tudo o que ele quer, né? Por isso que o Senhor ainda, né? Não veio buscar a sua igreja fiel, né? Porque ele está querendo salvar a muitos ainda, né? Que não teve essa experiência de ouvir a voz do Senhor, né? Esse requisito é muito importante para aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, é você ouvir a voz do Senhor. É tirar um tempo para você buscar o Senhor, ter essa experiência com o Senhor. E é tudo o que ele quer. Interessante que nós estamos estudando o livro de Cantares, né? E a escola bíblica, né? Como o Senhor tem insistido, tem falado, né? Para se revelado ali em várias maneiras, né? De a gente buscar o Senhor. E muitos de nós, às vezes nós mesmos, dentro da igreja, não estão dando o devido valor, né? De ter essa experiência, né? De ouvir e de entender que a igreja fiel, ela está de partida. Ela está, ela está de partida deste mundo. E muito em breve, né? Nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Então, é os fiéis que vão. É os fiéis que vão ser arrebatados. Aqueles que dispuseram de ouvir a palavra do Senhor, né? De ter essa intimidade com o Senhor, né? De ter essa comunhão com o Senhor. Então, ainda há tempo. Ainda há tempo para aqueles que querem ser salvos ainda. E é hoje. Não é amanhã, não é depois. A sua decisão tem que ter se tomada hoje. Verdade. Não endureça mais o seu coração. Muitas pessoas não conseguem enxergar esse grande amor de Deus pela vida do ser humano. Pastor Mauro Brito, olha isso. O texto é assim. Determina outra vez um certo dia hoje. Eu gostei disso. Hoje. Apesar da dureza do coração do homem, Deus tem um dia para ele, né? E esse dia é hoje. Paz, Senhor Pastor Mauro. Rapaz, Senhor. Certamente. O Senhor, ele determinou esse dia de hoje. E é como o pastor Zanoni estava falando. Nós temos muitas oportunidades. O Senhor tem nos dado a cada dia uma oportunidade nova. Nesta manhã, o Senhor está abrindo uma nova oportunidade para o homem. Porque o Senhor não desiste do homem. O Senhor criou o homem para que ele estivesse na sua presença. O Senhor criou o homem para que o homem estivesse ouvindo a sua voz. E não estivesse como um coração de pedra. Eu lembro de um versículo que o Senhor falou comigo no início. A minha conversão estava lá no navio, né? E lá em Ezequiel 36, 26, ele diz assim. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. E vos darei um coração de carne. Um coração pulsante. O Senhor deu essa palavra no navio. No navio. Quando o Senhor buscava ouvir a vossa. Porque o meu coração, ele era de pedra mesmo. O Senhor falou comigo isso. Eu só fui entender alguns anos depois, né? O que o Senhor estava falando em relação ao coração de pedra, né? É um coração que não pulsa. É um coração que está estagnado naquilo que é o seu pensamento. Aqui em Hebreus, o autor fala aos Hebreus em relação a essa questão da lei. O Senhor Jesus, em todo o seu ministério, Ele sempre coloca a adoração acima da lei em si. Então, o que mais importa é a adoração. Por isso, Ele cumpriu toda a lei. Para que nós estivéssemos livres, com o coração pulsante. E cumprindo a revelação do Senhor, segundo a gratidão do nosso coração. Por isso, nesse capítulo 3 e 4, Ele fala que a graça é superior à lei. A graça, exatamente. E a graça, ela é muito mais abundante do que a lei. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça, exatamente. E a graça, ela está posta diante de nós. Então, não fique... Muitas vezes, eu particularmente ficava assim, constrangido de deixar a minha religião. E eu achava que tinha alguma religião na realidade. O Senhor tinha síndrome, não sei se o Senhor sabe disso. É a síndrome da Gabriela, o Senhor conhece? Eu só fico assim... Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Exatamente. Eu tinha isso. É verdade. E era o que o Senhor estava falando em relação ao coração de pedra. Era o que o Senhor estava falando em relação ao coração de pedra. O coração endurecido. E quando nós abrimos o entendimento, quando o Senhor vai lá e coloca dentro de nós um espírito novo, nós abrimos o entendimento daquilo que é a verdadeira adoração. Glória a Deus. Graças a Deus. O Senhor nos alcançou e abriu nossos olhos, né? Graças a Deus. Passou o Marcelo Simões. O Salmos, eu abri aqui, Salmos 85, versos 7 e 8, diz assim. Mostra-nos, Senhor, as tuas misericórdias e concede-nos a tua salvação. Aqui é Yeshua, Jesus. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz, xalão, ao seu povo. E paz aqui não é só ausência de problema, aqui é prosperidade, saúde, solteria. É ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Ou seja, aquele que está longe do Senhor, ele vai louco. É loucura. Porque se o Senhor estiver longe do Senhor, se os seus ouvidos não estiverem ouvindo a voz do Senhor, é loucura. Mas aquele que ouve o Senhor, ele tem paz, ele vai alcançar a salvação. E eu estava olhando aqui, por exemplo, exemplos de pessoas na Bíblia que tinham o coração endurecido. Eu lembrei aqui de Faraó. Faraó, a Bíblia disse, quando a dureza do coração de Faraó não deixou ele ver os sinais proféticos e os avisos proféticos. A dureza do coração impediu ele de ver isso. E hoje em dia, muitas pessoas também, a dureza do coração que o pastor Mauro colocou. O coração endurecido, estagnado, não consegue deixá-los ver os sinais e avisos proféticos que todos os dias o Espírito fala à igreja. E aquele que tem ouvido, ouça. Passe ao pastor Marcelo. Passe ao Kleber, também os companheiros aqui da bancada e os que ainda conosco estão participando do pós-madrugada. Kleber, Faraó realmente já tinha o coração endurecido, mas houve também ali uma ação do poder de Deus para que a glória dele fosse manifesta e todos conhecessem que Deus é poderoso para vencer até o coração endurecido, que pode se render. Como o pastor Mauro Brito falou, o coração era de pedra. Mas ele se rendeu. Mas ele se rendeu. Por quê? Porque o poder de Deus é algo que realiza o impossível. Nosso Deus não é o Deus do possível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Exatamente. Ele é um Deus que pode todas as coisas. E é interessante nós entendermos isso quando o versículo que foi lido determina outra vez um certo dia. A salvação, ela é profética. E se ela é profética, ela não acontece dentro do nosso tempo. A salvação, ela acontece no tempo de Deus. E é esse detalhe que está em ouvir a voz do Senhor. Porque nós, quando nos ouvimos, nós nos ouvimos dentro de uma razão que cada um de nós possui, do qual Deus nos concedeu para podermos dominar sobre todas as criaturas aonde ele estabeleceu para nós o nosso habitat, a terra. Só que, sem pecado, o homem tem acesso à presença de Deus. E o pecado fez com que ele perdesse esse acesso. Então, o Senhor quer nos resgatar. E para isso, Ele nos elegeu. Ele nos deu o Seu Filho, o qual nos chamou. E agora tem a ação do Espírito Santo, o qual está falando a cada um dos nossos corações e que nós precisamos ouvir. Então, assim, determina outra vez um certo dia. Hoje, o faraó, ele ficou com o coração endurecido até que veio o juízo. Qual foi o juízo sobre o faraó? A morte dos primogênitos. O filho dele. O filho dele. Então, veja bem, meu irmão. Você, que ainda está com o seu coração enderecido, pegue o testemunho meu, do pastor Mauro Brito, e de tantos quantos estão nos ouvindo, que todos nós, certamente, tínhamos um coração de pedra, um coração sem vida. E se renda ao Senhor. Porque hoje é o dia profético. Porque Deus não é Deus de ontem, nem Deus de amanhã. Ele é Deus de hoje. Ele é eterno. Existe em, acho que é em Hebreus mesmo, Ele é Deus de ontem, hoje e amanhã. Mas isso é porque é a eternidade. No tempo dele não existe. Ontem nem amanhã. Tudo acontece na mesma hora. Por isso que é difícil entender o livro de Apocalipse, entender o livro de Cantares, porque todas as coisas ali descritas pelo Espírito Santo, inspirando o escritor, Ele fala no mesmo tempo. É a necessidade de nós identificarmos quem está falando e o momento que Ele está falando todas as coisas. Então, hoje é o tempo profético de Deus. É você estar dentro dessa eternidade a qual Ele te criou. Por que você pode estar? Porque Jesus tirou de você todo o pecado, toda a condenação. Porque nós vivemos o mistério do terceiro dia, morte e ressurreição. Então, todos os dias nós morremos para o mundo e ressuscitamos. Que condenação há sobre aquele que já morreu? Nenhuma. Mas nós vivemos pelo poder da palavra, ou seja, o hoje, o tempo de Deus, a palavra viva que é Jesus, para podermos chegar a esse momento e nenhuma alma se perder. Agora, em cima do que você está falando, isso me faz lembrar aqui, vou até abrir a Bíblia rapidamente aqui, sobre o perigo de não aceitarmos a salvação pela graça. Está aí em Hebreus, capítulo 10, versos 28 e 29, que diz assim, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de duas ou três testemunhas. Era assim. Mas agora, é a graça, né? Estão vendo o tempo da graça. Então, versículo 29. De quanto maior o castigo, ou seja, o castigo é muito maior, cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o filho de Deus. E a palavra pisar aqui, é aquele que faz chacota, é aquele que desmerece. O trajar, né? O trajar, exatamente. É que pisar o filho de Deus, e tiver por profano, o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao espírito da graça, olha o perigo daquele que não aceitar a salvação pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus, derramada na arcozada, que nos dá acesso a Deus, Pai. Foi o que o pastor Marcelo disse. É interessante essa colocação que você fez, porque a lei, você só era julgado se fosse pego no próprio ato, pecando. No flagrante. Do contrário, não seria julgado. Agora, a graça, não. A graça, se você não faz por fé, você está fora. Entendeu? Você está fora. porque a lei, ela está toda inserida na graça. Toda. Só que, a realização, agora, não é mais pela observância da lei, mas pela vivência do amor de Deus em favor das nossas vidas, que foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou de sobre nós o salário do pecado, que é a morte, e nos deu a benção de uma vida eterna, sem termos merecimento. Ele não olhou. Ou seja, graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. Não merecemos. Entendeu? Então, é muito importante nós compreendermos esse mistério, não pela razão, pelo intelecto, mas pela fé. Simplesmente crendo. É tão fácil crer que as pessoas não aceitam. Mas é só isso. Só o sacrifício de Jesus já pagou. Você só precisa crer de todo o coração. Se entregar. Por isso que é hoje. Hoje é o dia profético. Se você entrou no profético, meu irmão, permaneça nele, porque todos os dias as coisas se farão novas na sua vida, porque você morreu para o mundo e ressuscitou hoje para Cristo. Aleluia. Deixa eu perguntar hoje ao pastor Guilherme Campos aqui. Pastor, nós falamos aqui de faraó, que tinha um coração endurecido. Lembrei-me aqui de Saulo. Ele também, esse homem, ele tinha um coração endurecido, mas o que quebrou essa dureza do coração de Saulo? Não foi a voz do Senhor? Foi a voz do Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Ou seja, a voz do Senhor quebrou a dureza do coração de Saulo. Será que hoje, hoje, tem algum Saulo ouvindo a gente? Com o coração endurecido. Quando eu falo Saulo, eu estou falando da dureza do coração, né? Porque, por exemplo, Saulo, ele passou por isso, mas tem pessoas que tem que passar por uma enfermidade, tem que perder algo, perder alguém, para poder descobrir o amor de Deus. Você não precisa passar por isso. É só você tirar essa dureza do coração. Pai do Senhor, pastor Guilherme Campos. Pai do Senhor, Clébio, os pastores aqui da bancada, os irmãos que estão nos acompanhando aí ou pós-madrugada, realmente, isso que você pontuou é bem pertinente. Existe uma semelhança na questão do coração endurecido, mas também existe uma diferença na forma como a pessoa se permite deixar Deus trabalhar isso na vida dela, né? O faraó não permitiu. Isso. Pereceu. Paulo ou Saulo teve uma experiência de transformação de vida e muito culto, né, Clébio? Cheio da letra, da lei, da religião, doutor criado aos pés de Gamaliel, né? Fazendo o que é errado, mas pensando que está fazendo certo. Fazendo certo. E cheio da razão, com autoridade, com carta, com tudo, depois lá na frente, quando ele entende o projeto, quando ele vive o espiritual, ele fala assim, tudo, tudo, eu reputo como esterco, contanto que eu faça a vontade do Senhor, né? Então, eu pontuei algumas coisas aqui, achei interessante diante daquilo que os pastores já falaram. Este capítulo 3 e capítulo 4 de Hebreus, o autor inspirado pelo Espírito Santo, nós não sabemos quem é, né? Porque nós não sabemos quem foi que inspirado escreveu a carta aos Hebreus, mas ele quis pontuar aqui a supremacia, a autoridade e a grandeza de Cristo e quis compará-lo a Moisés, né? Dizendo pelo fato de Moisés ter sido um grande líder para Israel, ele quis mostrar que o Senhor era superior a Moisés. E se você for acompanhar a partir do capítulo 3, Kleber, esse verso que o pastor Zanoni leu é a terceira vez que o autor coloca assim, se hoje ouvires a sua voz. Lá no capítulo 3 verso 7 ele fala, não endureçais o coração, né? No 15 ele fala e no capítulo 4 verso 7 ele fala também. E interessante é que lá em Apocalipse ele fala assim que o Senhor está à porta e bate. Não não fala assim por um tempo, não. Ele está batendo. Ele está batendo. Se abrir, tem um condicional, se abrir o coração. Mas não para de bater, né? Porque a condição do homem o projeto de Deus está estabelecido. Ele está batendo na porta dos corações do homem. Ele não vai deixar de bater. A oportunidade enquanto estivermos aqui ela vai estar sempre presente. Sempre presente. O versículo que o pastor Zanoni pregou fala assim muito tempo depois. O tempo aqui é cronos. É o tempo do homem. O nosso tempo. O tempo da obra criadora. Então existe um prazo para encerrar que é a volta de Jesus. Enquanto esse dia não chega cada manhã as misericórdias dele se renovam. Então a cada manhã o homem tem a oportunidade de valorizar a voz, de sentir a presença porque Deus ele trabalha corações endurecidos pastor Mauro ele muda corações endurecidos mas em Salmo 34 diz assim que Deus ele está perto de coração quebrantado quem tem coração quebrantado quem entende o projeto ele não despreza não despreza isso é maravilhoso quando Deus transforma o coração endurecido e aí você quebranta eu tenho certeza que quando o pastor Mauro entendeu isso quando o pastor Marcelo também citou a experiência de salvação nunca mais o coração deixou de ser quebrantado principalmente quando falhamos a gente vai para o joelho Senhor tem misericórdia Senhor muda Senhor misericórdia por quê? porque a gente sabe que Deus está perto de um coração quebrantado ele não se afasta porque é o Deus que tem prazer em abençoar o homem é o Deus que as misericórdias se renovam a cada manhã é um Deus que determina outra vez o tempo é hoje o momento é agora abre o coração deixa ele operar Glória a Deus pastor Guilherme fez a colocação que o senhor continuamente está batendo a porta mas não é toque 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 não eis que estou a porta e bato se ouvirdes a minha voz a minha voz entendeu? então o bater da porta é esse chamado contínuo que Deus está fazendo ao coração empedrecido endurecido conforme o pastor Mauro falou e todos nós tivemos esse coração inclusive Paulo o coração dele foi tão endurecido que todo o projeto dele cai por terra todo o projeto cai por terra e ele pergunta senhor que queres que eu faça e esse é o desejo do senhor para conosco é você se colocar na presença do senhor como quem caiu por terra não tem mais nada aquilo que ele projetou aquilo que ele idealizou aquilo que ele cria caiu por terra caiu por terra e depois como o pastor Guilherme Guilherme falou a definição de Paulo mas em nada tem minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria a minha carreira o ministério que recebi do senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus atos 20 né atos 20 24 ou seja o ministério é maior que a vida o ministério é Jesus então nós precisamos estar entendendo isso e na escola bíblica nós vamos responder a uma pergunta dessa qual está sendo o benefício dos 5 ministérios ou seja você foi chamado existe um projeto para a sua vida e eu quero aqui fazer um destaque com relação a esse entendimento quando que Jesus rendeu o espírito quando ele viu que tudo que dele estava escrito se cumpriu quando que o senhor vai te chamar quando o projeto de salvação na sua vida se cumprir em tudo que Deus tem estabelecido por isso que a palavra nos ensina buscai os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente irmãos entenda isso viva a benção do ministério na sua vida Jesus revelado porque Paulo fez isso o ministério é maior que a vida eu tenho que cumprir com alegria a carreira que me foi proposta nós estamos no caminho mas nós não podemos sair da revelação desse caminho nas nossas vidas não podemos e o pastor estava falando aqui o pastor Marcelo estava lembrando aqui de Samuel até foi citado Samuel quando Samuel é menino ele foi despertado e ouviu a voz do senhor ele morava na mesma casa do que os irmãos do que os filhos de Eli que era o sacerdote exatamente eles moravam na mesma casa certamente cada um estava no mesmo quarto ou em um quarto diferente cada um tinha o seu quarto onde dormia mas veja bem quem ouviu a voz do senhor no quarto dele foi Samuel estou nessa hora e você vê que a atitude dos filhos de Eli não eram boas né a bíblia diz que era um coração mal e eles revertiam as pessoas faziam coisas erradas e Deus não falava com eles eles não escutavam mais a voz do senhor mas Samuel não então você que está aí na sua casa né coração duro olha só teve um povo que teve o seu messias tão pertinho tão pertinho e eles o rejeitaram estou falando aqui do povo de Israel não deram ouvidos as maravilhas a voz do senhor não deram ouvidos não valorizaram por causa da dureza do coração às vezes às vezes você que está me ouvindo você que está me ouvindo às vezes na sua casa no seu lar você tem seus filhos sua esposa ou seu marido ou seu colega de trabalho seu vizinho ou seja o senhor usa a voz deles para falar com você mas você está com o coração enderecido você não tem ouvido ou seja Deus está usando os lábios das pessoas do seu lado pertinho para te alcançar e nessa hora por isso que o senhor passou uma célula e falou assim ó o senhor está batendo no coração não é toque toque não é isso mesmo o senhor está usando o seu filho te amando para ir para a igreja para o curto ao meio dia para o curto de oração pai vamos hoje no curto de oração aí você fala não é hoje o coração enderecido Deus está usando o seu vizinho vamos fazer uma visita hoje nós estamos orando pelos vizinhos aí a dureza do coração Deus está usando o seu desemprego sua enfermidade tudo isso tudo isso tudo dá graça né tudo dá graça Kleber você falou de Samuel eu lembrei de uma coisa quando o senhor chamou Samuel três vezes na terceira vez ele falou assim não Samuel quando ele te chamar pela próxima vez você vai falar assim fala senhor porque teu servo Samuel perdeu tempo três vezes foi até ele ele endurecido coração endurecido acomodado na quarta vez que Deus chamou Samuel Samuel respondeu assim fala senhor porque o teu servo ali se você pegar o livro de primeiro Samuel você vai ver que Deus dá uma série de instruções proféticas acerca do que ia acontecer com ele de como Deus ia usar Samuel de como Deus queria Samuel na posição e ali a Bíblia diz que nunca mais Samuel procurou ele sabe por quê? porque Samuel conhecia a voz do senhor tinha acabado de conhecer e ali Samuel ele teve uma experiência e intimidade com Deus às vezes a gente endurece o coração quando um dos nossos filhos são corrigidos na igreja às vezes a gente endurece um coração quando o pastor vai tratar algum sinal que isso dá para livramento às vezes a pessoa não aceita às vezes um diácono zeloso vai tratar alguma coisa a pessoa endurece o coração não dá mais tempo de endurecer o coração é tempo de abrir o coração de entender aquilo que a grandeza dessa obra aquilo que o senhor está fazendo conosco as programações tudo que Deus tem nos dado nesse último tempo tanto digital quanto presencial nos cultos abre o coração sabe por quê? porque o senhor está operando e a porta vai fechar vai acabar esse tempo interessante Guilherme interessante Guilherme que quando não tem o profeta Deus usa a mula mas não deixa de usar mas não deixa de te alertar é isso aí então atenta para isso às vezes uma correção às vezes uma palavra é para você despertar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida exatamente quer fazer eu lembrei aqui de Jonas né isso o coração endurecido foi dele fez com que toda uma cidade deixasse de ouvir a voz do senhor e se convertesse ao senhor então o nosso o endurecimento do nosso coração ele afeta a vida de muitas pessoas nós não sabemos a quantidade de pessoas aí isso me fez lembrar Jonas era crente Jonas era uma pessoa crente então a pior coisa no mundo que tem é um crente fugindo de Deus é um coração duro porque traz tempestade se você parar para olhar Jonas não quis ir para Nínive mas ele podia ter ficado em Jope quietinho se ele ficasse em Jope ele não ia para Nínive ele fez pior ele ainda quis fugir de Deus na verdade ele desobedeceu mesmo exatamente então por isso era um coração endurecido e o homem com um coração endurecido é um perigo porque ele traz atrai tempestade atrai problema mas traz juízo e traz problema para ele mesmo e para quem está do lado que o pessoal que estava no navio por isso que ainda prejudicou todo mundo por isso que o senhor deixou um novo mandamento que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós amar ao próximo como a ti mesmo era a lei agora amar como Jesus nos amou estando nós em pecado entendeu perdoar esse amor incondicional conosco como nós o rejeitamos escolhemos Barrabás olha isso é muito sério meu irmão então no relacionamento seu com a igreja com os diá com os pastores com os irmãos lembra-te disso Jesus te amou estando você eu todo mundo em pecado e ele não te pediu nada ele simplesmente te amou para que você viva essa gratidão escolher Barrabás como o senhor colocou aí Barrabás em hebraico quer dizer Bar filho de Abás um pai mundano aí então quando você escolhe um pai mundano rapaz ficar do lado do Kleber é benção pura o Kleber a irmã Fátima do grupo de oração orai sem cessar enviou um versículo aqui bem pertinente diante da nossa do nosso pós-madrugada Joel capítulo 2 verso 13 diz assim é isso que o senhor está querendo maravilha não endurece não rasga o coração que aí ele vai operar deixa eu abordar um tema aqui em cima desse tema abordar um assunto aqui com o pastor Luiz Anone o povo de Israel queria um rei aí escolheram Saul a dureza do coração do povo de Israel em não aceitar o governo de Deus mas querer viver o governo mundano e muitas vezes nós vemos isso no nosso dia o homem é a pessoa não querendo aceitar o governo do senhor ou seja ou seja Deus colocou aquele pastor à frente ali Deus colocou aquele diácono aquele ministério mas a dureza no coração de não aceitar e isso traz problemas como trouxe o povo de Israel até hoje é verdade isso traz problemas para a congregação né e interessante que quem trata com o pastor é o senhor não toquei meus ungidos quem toca é ele e se a gente cair na mão do senhor meu Deus não é dura coisa é Davi tem que ter esse cuidado né quando ele enfrentou Saúl e falou não não vou então as ovelhas ainda tem o pastor né para cuidar delas e trata com elas né mas o pastor é diferente ele está tratando de uma coisa que não é dele o senhor confiou confiou aquelas ovelhas a ele e você tem que dar conta né não é de qualquer jeito às vezes você tem que suportar muitas coisas né por quê porque o senhor te colocou ali para você cuidar do modo que elas são né entendeu então é uma situação que a gente tem que saber lidar o senhor falou isso com o Samuel Samuel fica tranquilo o povo não está rejeitando é você não é a mim é isso aí não foi é isso aí então a gente não pode transferir aquilo que o senhor nos confiou é absorver mesmo é interessante que Jesus quando esteve aqui no nosso meio ele sempre se colocou à frente das ovelhas né sempre sempre com ele ele sofreu os danos né em prol daquilo que o senhor o pai deu a ele e em nós somos a mesma coisa o senhor nos chamou para isso é para sofrer mesmo às vezes a gente fica mais é o chamado é uma vida de renúncias né é isso aí é uma vida de renúncias por isso que o ministério é maior que a vida o grande segredo é não deixar o coração endurecido como nós temos aprendido na escola dominical isso o pastor de Douty tem falado bastante conosco nas nossas reuniões de pastores que tudo precisa ser segundo a direção do Espírito Santo e não há como você seguir segundo a direção do Espírito Santo se o seu coração estiver endurecido né é a questão de Jonas que endurece sendo crente endureceu o seu coração e não quis ouvir aquilo que o Espírito estava falando né e o Espírito ele ele nos 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 fala sobre aquilo que está em oculto aquilo que nós não sabemos aquilo que não está disponível para os nossos olhos nem nosso pensamento mas é a direção do Senhor e quando nós estamos com o coração nós pastores né o ministério está endurecido na nossa vida o ministério de Jesus isso não acontece né a a a operação do Espírito Santo a a direção né da igreja ela ela vai para um outro caminho o coração pulsante é esse coração grato né e o coração grato ele está aberto a ouvir aquilo que o Senhor está falando nessa hora o capítulo versículo capítulo 3 de Hebreus verso verso 10 diz assim por isso me indignei contra essa geração e disse estes sempre erram em seu coração e não reconheceram os meus caminhos verso 12 veja irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e a palavra aqui no grego é poneros coração mau aqui é coração atribulado perturbado mas ele fala e infiel para se apartar do Deus ou seja um coração mau endurecido perturbado atribulado faz você se afastar do Deus vivo mas se você tiver um coração quebrantado quebrantado um coração se derrama grato ao senhor é o contrário por isso que o senhor ele não impõe nada ele fala assim se ouvir tem uma condicional se você ouvir né quer dizer então ele não obriga não impõe é você é você que tem que escolher né é se você ouvir se você abrir a porta é isso aí exatamente entendeu então a condicional é do homem é nosso porque o projeto já está estabelecido que Deus vai fazer ele vai fazer mas agora o que ele vai fazer na sua vida depende da sua condição e Jesus deixou isso bem claro quando ele fala em João 15 verso 7 que ele diz assim se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedirei tudo o que quiser e vos será feito olha que profundidade meu Deus porque você está dentro do projeto e dentro do projeto o homem alcança tudo que for o desejo no seu coração porque o seu coração é como o coração de Deus está alinhado está alinhado entendeu vai se cumprir aquilo que Deus estabeleceu para você por isso que Jesus só rendeu o espírito depois que ele viu que tudo que dele estava escrito se cumpriu inclusive na nossas vidas é a mesma coisa o senhor só vai nos escolher quando nós dentro do projeto que ele estabeleceu para nossas vidas estiver cumprido como você não sabe o dia não é hora e é hoje Jesus falou assim Jesus viu o que se cumpriu falou assim avisou hein está consumado está consumado você entendeu então essa experiência que eu estou falando aqui foi uma irmã que nós perdemos agora recente tem um mês um mês e meio e uma outra irmã chegou desesperada eu falei minha irmã ela alcançou a glória ela batalhou a vida toda para esse dia e ela cumpriu o que estava estabelecido senão não estaria não teria saído daqui ninguém vai sem pagar o último tio não tem jeito você tem que cumprir o que Deus estabeleceu para você e vai se cumprir se for segundo a vontade de Deus cumprir o projeto ele te colhe e essa é a nossa esperança nós batalhamos para isso nós vivemos para isso para vencermos esse dia entendeu é o que Paulo falou né combater o bom combate nós estamos combatendo o bom combate mais o que e outra coisa não combati o bom combate mas o que acabei a carreira olha só acabei a carreira o projeto se cumpriu agora o que me fez herdar a benção a fé e aí pastor Marcelo é muito da daquilo que que o capítulo 3 e 4 de Hebreus fala fala acerca disso de abrir o coração para entender o verdadeiro repouso da alma aleluia descanso que ele estava falando que é em Jesus só no projeto exatamente e para a gente tocar o louvor e na volta nós estaremos orando pedir o pastor Mauro para estar orando a gente vai finalizar esse pós-madrugada de hoje com esse versículo aqui que está no evangelho de João capítulo 1 verso 14 que diz assim e o verbo se fez carne verbo glória a Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito pai do pai cheio de graça e verdade e do verso 19 diz este é o testemunho de João ele viu ele ouviu ele viu o verbo se manifestar deixou esplendor de sua glória veio aqui fez carne e habitou entre nós e disse eu vi e você tem visto a glória do Senhor se manifestar na sua vida pensa nisso ainda ainda há tempo Rádio Manain anunciando Evangelho Eterno sete horas vinte e quatro minutos sete e vinte e quatro já estamos na reta final aqui do nosso pós-madrugada de hoje e eu creio e ora o Senhor que esse pós-madrugada possa ter feito a diferença na sua vida nessa manhã se hoje você ouviu ao vós do Senhor se hoje não endureça o seu coração derrame-se aos pés do Senhor pastor Luiz Anone obrigado pela vinda aqui nessa manhã pastor uma honra para nós tê-la aqui nessa manhã eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e aprendendo mais da palavra do Senhor para nós aqui é uma uma alegria muito grande sempre quando nós estamos aqui reunidos em prol da palavra do Senhor isso é muito importante para nós eu quero deixar um abraço aqui também para a igreja que eu estou pastor que é a Glória 3 nós vamos ter nosso final de semana agora o seminário das crianças né e aqueles que estão nos ouvindo que puderem levar seus filhos a esse seminário né vai ser muito muito importante e nós vamos estar lá para receber a todos também estou aqui na na igreja da toca também é a primeira igreja da obra né estamos aí há pouco tempo mas ali também é uma igreja muito de senhoras né e como é bom a gente lidar com senhoras né coisa maravilhosa né eu quero deixar um abraço para as irmãs ali também pelos irmãos e também nós vamos ter o seminário também né esse final de semana ali também das crianças intermediária adolescente né e a todos que estiveram nos ouvindo nesta manhã amém a par do senhor Jesus vou pedir o pastor Mauro Brito esteja orando agora pelos irmãos que nós citamos aqui pedindo oração vou pedir os outros demais pastores também que impõem as mãos e vamos orar feche seus olhos se você puder é momento de oração momento de oração senhor Deus nós clamamos a ti suplicando que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos teus servos das tuas servas e senhor Deus os corações estejam cheios da graça do poder da gratidão senhor opera na vida de todos aqueles que encontram enfermos os teus servos senhor Deus o Bruno a irmã Sueli o pastor Walter Babo senhor a irmã Ana colocamos diante do teu altar também pai do pastor Vital senhor Sebastião Alves Wilson Seabra senhor Neymondiales tu esteja senhor Deus operando na vida de cada um deles sustentando o senhor curando as enfermidades operando a tua vontade que haja sempre a alegria do teu santo espírito da tua palavra senhor os corações de cada um deles abençoa as famílias representadas por cada um dos teus servos senhor Deus se encontre agora senhor diante da tua presença abençoa o local de trabalho a ida o retorno concede todo o livramento ao teu povo senhor abençoa cada uma das tuas crianças intermediários adolescentes temos orado por elas que tu esteja senhor Deus operando grandemente neste dia nós oramos em nome do senhor Jesus amém 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 senhor muito bem são sete horas e oito minutos temos aqui um minuto e quarenta para a gente se despedir pastor Marcelo obrigado por estar vindo aqui nessa manhã o nosso abraço às irmãs ali de Mata da Serra paz senhor pastor senhor Cleber eu que agradeço essa oportunidade como o pastor Jardone falou é sempre uma alegria podermos estar aqui aprendendo mais e gozando dessa plena comunhão a presença do senhor é maravilhosa desde o início quando nós estamos chegando então é maravilhoso fica aqui o meu abraço para as igrejas de Mata da Serra e Planície e também para toda a coordenação também teremos o nosso seminário das crianças nesse final de semana amém pastor a paz do senhor Jesus a todos pastor Guilherme Campos da mesma forma obrigado por estar vindo aqui Deus abençoe bom final de semana bom seminário das crianças também que a gente deverá ter ali onde o senhor está sim sim um abraço para as igrejas de Rio Marinho 5 Cobilândia 1 Nova Cobilândia 2 essa semana está sendo a semana de serenata de convite das professoras dedicadas é um envolvimento da igreja nesse trabalho maravilhoso nós teremos sim no sábado no domingo às 17 horas lá nas três igrejas o seminário desse mês de março vai ser uma benção a irmã Wanda mandou uma foto aqui Kleber do Henrique o netinho dela pastor recém-nascido deve ter um mês está ouvindo a voz do senhor assistindo pós-madrugada com nós um abraço a irmã Wanda a irmã Fátima a irmã Rita Patrícia as irmãs em nome dessas que eu citei as irmãs que oram por nós que estão sempre clamando por nós nós temos que glorificar muito ao senhor por isso muito bem para você que está na TV Manain é ponto final você vai ficar com a programação da TV Manain eu desejo a você uma excelente quinta-feira culto hoje quinta-feira de oração tá bom e que Deus te abençoe a paz do senhor Jesus